Mimica, deixa-me ver o que eu... A música que ganha o Eurovisão. Homem sexual sou. Sou um homem bem sexual. Sensual. É sensual também. Este som. És bem sensual. Toma. Pega. Olha. Vamos fechar-te aqui. Então estamos à espera do Jorge, é? E vamos ao Santos? É. É um som. É fixe, mano. Acho que é fixe. É um somzinho tudo, mano. É um somzinho fixe para representar o nosso país. É bom. É bonito. É bom som. Essa é a killer, mano. Coração Diz-me a ser melhor Olha, está aqui o Zé. Está aqui o Zé das Cobas a tocar a guitarrinho. E a mandar vir com as vacas. Oh vacas! Cerdão, ding, ding. Quando é que és tu? No caso não sei. É um somzinho tudo, é isto? É muito tudinha. É bom. É representar a tudinha mesmo. Não sei. O que é amazing? Uma letra. Manda pelo Twitter. Canza, juro, bro. Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Peraí, deixa eu só... Então estava só verificar se estava tudo de acordo com Family Friendly. Porque agora eu também tenho um papel ativo na sociedade de não mostrar as cenas, bro. Então mano, eu tenho um papel ativo na sociedade. Family Friendly. Amigo das Famílias. Assim. Não sei. Como é que há a bandera. Peraí, sei que eu sei lá. Que te fazer amour para mim assim nunca, não quero. Porque parece que não sou mais eu. Ah que dá-se aão. Mas as mulheres não são todas, men. Ah, que dá-se aão. O que há? A gente tem uma jogada. Ah, é que dá-se ação, mano? Ah, é que dá-se ação... O que há? pelos 5 meses quase meio ano Inês isso é um relacionamento oficial já é tudo meio ano é fixe, é fixe gostei, sim senhor vou dar o meu like dê um like tira a melhor parte peraí, dê-me um segundo que eu tenho que ver aqui a melhor parte do já é vai já é um pouquinho não dá porque parece que nem sou um mar é eu ai coração ai coração ai coração ai coração ai coração ai coração caralho, ok diz-me lá se és meu ok boa cena, boa cena parece que fugiu do tom aqui esta é a minha cena de olha aqui parece ser do tom não parece? logo a seguir diz-me lá se és meu já aqui saiu do tom mas já grande voz sim senhora grande voz tranquilo boa sorte está-nos a representar pode ser que seja este ano outra vez quem sabe e pode ser que daqui a 20 anos eu esteja lá também velho com uma bengala já estou lá assim gå um vou man vou man me arc dois vai mud 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 mud